Olha que o samba foi Foi, foi quebrando, foi, foi quebrando Foi, foi quebrar lá na beira do mar Regravação de uma música que eu fiz lá em Los Angeles E gravei no disco Nightingale Com o passar dos anos eu peguei o violão Um ano atrás, mais ou menos Um ano e meio atrás E comecei a cantar essa música de uma forma diferente Com um jeito mais rústico no violão Um jeito mais próximo do samba de roda Do samba dali do Recôncavo e tal E eu tocava em casa e cantava E um dia José, meu filho Passou e disse assim Pô, pai, bonito isso, hein? Bonito esse, bonito esse violão E eu fiquei com aquilo na cabeça Que ele tinha gostado Ele, moleque, gostando daquilo e tal Achei aquilo interessante, relevante E aí resolvi botar no disco por causa disso Por causa desse registro do José Gostando daquilo como uma coisa pra ele Bem menino, bem garoto, bem jovem Gostando de tantas outras coisas Que não... Enfim, distante daquele mundo de música rural Além desse lado, digamos Essa tendência cerebral dos músicos de jazz Da cena americana de Los Angeles De fazer músicas complexas, ritmicamente Porque ela é um samba Em três por quatro Em seis por quatro Quer dizer, uma coisa que não se costuma fazer É um samba que não é um samba Não é um samba binário É um samba ternário Então tem esse lado, assim De esquisitice Que músico de jazz gosta Que por isso que ele é de Los Angeles Foi feito lá Um pouco com essa intenção De nada E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL